Oi família, oi pessoal, gente, desculpa tá cabelada, mas minha mão tá ocupada, eu tô cheia de coisa que dá mal, e o marido foi lá botar o lixo, ai, deixa eu dar bom dia de novo. Bem-vindos novamente ao meu canal, pra quem não me conhece, eu sou a Tucci e moro nos Estados Unidos. Mas, acabei de me mudar para Carolina do Sul e, por falar nisso, quando a gente se muda, gente, aqui é tudo por estado, então, nós temos que trocar a placa do carro e, consequentemente, a carteira de motorista, porque a nossa carteira estadual também contém o endereço que você mora. Então, vamos focar nisso hoje. Vamos lá. Gente, nós passamos por lá pra pegar os documentos, as informações, o que a gente precisa levar, o que a gente precisa organizar pra nossa carteira ser daqui da Carolina do Sul. Nós estamos indo lá, e é cinco minutinhos de distância. Vamos ver o visual, olha. As ruas são bem longas, de extensão. E aí, meu marido tirou a placa, ele colocou aqui, porque aqui na frente, aqui na Carolina do Sul, não se usa placa, ó, na frente, só atrás. Aí, aí, estava meio que balangando, ele foi e tirou. Em todo caso, ele já deixou aqui em cima. E tamo indo. Gente, já recebemos a senha pra chamar, e é só aguardar. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, não é muito grande. É a senha. Queremos de perguntar da placa do carro, aí o marido foi lá perguntar. Aí eu já passo a informação para vocês. A moça deu um outro papel, que a gente tem aqui em outro endereço. Então, vamos lá. Talvez a gente vá lá hoje. Quase que eu ia espirrar de novo. Gente, voltei para o carro, porque eu não consegui trocar a minha carteira, porque precisa de dois comprovantes de residência. E eu só tinha um. Então, eu estou esperando chegar a conta do cartão de crédito, pra eu trazer aqui, e aí eu faço, aí eu troco a carteira, né? Nós temos o prazo de, desde quando nós chegamos aqui, de 30 dias para trocar a carteira e a placa do carro. A placa do carro, nós vamos dar uma ida lá, quando acabarmos aqui. E vamos ver o que precisa ser feito, né? Aos poucos, a gente vai se adaptando. Então, não é assim de um dia para o outro, não é rápido. Você tem que estar com os documentos organizados e válidos, né? Vamos, então, esperar mais um pouquinho para eu trocar a minha. Mas, para a curiosidade de vocês, é isso. Você precisa... A sua carteira de motorista já do outro estado, né? Não é para iniciar a carteira, né? É para quem já está mudando de estado. Então, a sua carteira de motorista, no meu caso, o passaporte, comprovante de residência com o endereço novo, né? Mas o que... Ah, o Social Security, que é tipo o CPF. E um outro... Eu tenho que preencher um outro formulário deles aí, né? Mas o documento nosso são esses, entendeu? E aí você tira a foto e pega a sua carteira. E fica feliz, dirige tranquilo. E também deixa eu falar que precisa de quê? Ah, não. Então, a validade vai ser de um ano para a gente, para mim e para ele. Isso não importa se você é cidadão americano ou não. É... Por causa de alguma coisa lá que agora eu não lembro. Vai ser válido até 2020 o nosso. Outubro de 2020, por algum motivo. Agora eu não estou lembrando. Porque a gente vai ter que trocar a carteira de novo. Desculpa aí. Vai faltar essa informação que eu não estou lembrada, não, gente. Mas é isso. Num contexto geral, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa curiosidade. Fique com Deus. E bye! Bom, gente. Vocês viram que eu não consegui a minha carteira naquele dia. Aí nós tivemos que esperar o correio. Mandar as nossas correspondências com nossos nomes. Para a gente comprovar a residência. Então foram 11 dias de espera. Para a gente ter as correspondências. Eu tenho agora uma, duas, três, opa, três, quatro, cinco. Cinco comprovantes de residência para eu poder trocar a carteira. Tem de seguro do apartamento, tem seguro do carro, tem cartões de crédito e do banco. Então, a gente chegou praticamente tudo junto. Nos últimos dois dias nós conseguimos coletar essas informações. E agora a gente está indo novamente lá no... Moro Veículos... Como é que fala? Eu esqueci de falar em português como é que eu ia dizer. Você pode me ajudar. É Detran, né? Detran? Acho que é Detran. Aí é Detran. Aí nós estamos indo lá. Vamos torcer. Vamos ver aqui quais que eles vão querer e... Vambora. Ok. Aqui tem passaporte, tipo CPF, dados pessoais e aqui são as correspondências. Gente, a coisa mais fofa é quando passa trem aqui. Eu adoro, pertinho de casa. Eu adoro o barulho do trem. Espera, espera, espera. Gente, finalmente troquei a carteira. Vocês não têm noção do estresse que foi. Porque nós brasileiros temos geralmente o nome da mãe e do pai. E aqui não. Aqui geralmente só tem... Só pega... Só tem o nome, né? E o nome do meio. Se tiver. Mas aí... Eles consideraram... Alguns comprovantes... Antes foi considerado o nome da minha mãe, o do meio, como sobrenome final. E não... Eles não consideraram, né? Aí tivemos que procurar um e-mail que comprovasse que eu tinha o nome do pai junto. Porque eu casei e não mudei meu nome. Daí isso ficou complicado pra mim. Mas enfim, peguei a carteira, gente. E... Foi suado, foi suado. Estressante. O marido ficou bufando o tempo todo. Mas então... Não sei se vocês sabem. Cada estado tem a sua carteira. E quando você muda de endereço, você também muda a sua carteira de motorista. Eu não tenho mais a antiga pra mostrar a foto pra vocês. Mas essa de agora... Vou ver se eu mostro um pedacinho dela. Só não posso mostrar a assinatura e os dados, né, gente? Aqui, ó. Vem o nome do estado. E eles tiram foto na hora, assim. Missão cumprida. Ficamos resolvendo esse pepino por duas horas. Sendo que a gente tinha ido no primeiro lugar que a gente tinha ido feito do marido, né? No início do vídeo. E eu não podia fazer lá porque eu não era cidadã americana. Eu não sou. Então eu tinha que vir nesse outro aqui que é 20 minutos de distância. É uma burocracia danada. Mas o que vale é que a gente tá fazendo tudo certinho. A gente seguindo as leis. E tem que fazer o que tem que fazer. Espero que tenham gostado desse vídeo, gente. Matando a curiosidade de vocês. Como é que faz. Não deu pra mostrar muito, né? Eu só fiquei falando, falando. Porque não dá pra gravar lá direito. Entendeu? Mas espero que tenham gostado. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo. Bye. Tchau.